Olá pessoal, sou o professor Fred Sauer e eu gravei esse vídeo para orientar a preparação de vocês para a nossa AV3 de 2018-02. Pode parecer que não, mas nós vimos um conteúdo bastante extenso, muitos assuntos que são cobrados em concursos públicos e o próprio mercado de trabalho tem valorizado bastante a atividade do profissional de segurança da informação. Então é importante que a gente tenha uma segurança no tratamento dessas questões. Então vamos ali pontualmente, objetivamente, avaliar quais são os conceitos principais da nossa AV3 para que vocês possam fazer um bom resumo e consequentemente uma boa prova. Bom, então o primeiro conceito, ele diz respeito às características comportamentais de tipos de malware. Cada malware se comporta de uma forma diferente porque tipicamente explora facilidades, vulnerabilidades existentes em sistemas que foram surgindo ao longo do tempo e aí naturalmente deram origem a novos tipos de malware. Então o nosso material tem isso bastante, o livro, o texto da disciplina também, que é o livro do William Stallings, Criptografia e Segurança de Redes. Temos ele em bastante quantidade nas nossas bibliotecas. Bom, então o vírus, por exemplo, é um malware que ele se propaga anexado a programas genéricos, não programas específicos. Ele tem a capacidade de se aderir a arquivos executáveis e ele, toda vez que é executado esse arquivo, o vírus ele se propaga, não apenas uma, mas eventualmente várias vezes para outros arquivos executáveis. Então uma tendência da máquina contaminada é ela ficar cada vez mais lenta, eventualmente até rebutar, travar e tudo mais, porque você vai ficar com vários vírus em execução, vários processos decorrentes desses vírus em execução, fazendo a propagação. Tá certo? Então uma das principais características orgânicas do vírus é garantir a sua sobrevivência através da multiplicação. O ORM já é um vírus, já é um código malicioso, né, diferente. Aliás, eu cometi um ato falho, mas na verdade tem uma explicação. O vírus foi o precursor, foi o primeiro deles todos. Todos os outros, a rigor, podem ser chamados de tipos de vírus, porque tem algumas características semelhantes. Por exemplo, no início da minha explicação eu falei que o vírus, ele precisa ser executado pelo operador para ele poder ser ativado. Já o ORM, ele não precisa disso. Ele tem um procedimento não apenas de autoativação, mas também de autopropagação. O ORM, diferentemente do vírus que depende da ação humana para ser ativado, o ORM ele não. Ele se propaga pela rede, usando vulnerabilidades existentes nos nossos sistemas operacionais e, eventualmente, nas aplicações que são instaladas. E com isso ele consegue usar os recursos de compartilhamento e etc. para poder se propagar por outras máquinas. Ou seja, é extremamente perigoso e, por conta disso, é o próximo tópico que a gente vai conversar, proteções. É importante você manter sempre a sua máquina atualizada, evitar o uso do software pirata, que tipicamente implica em não atualização, certo? Então, você tem que estar sempre executando os patches, corrigindo os programas que apresentaram bugs, né? Porque isso pode ser uma porta de entrada para ORMs nos seus sistemas. Obviamente, também o uso de antivírus atualizado, obviamente, sempre ativo, é uma proteção bastante interessante. O Trojan Horse, cujo nome foi dado em função do cérebre episódio lá de Troia, ele é baseado na instalação de um malware, um código malicioso, como anexo, como apêndice de um programa absolutamente legítimo, como, por exemplo, o instalador do Windows ou o instalador do Adobe PDF Reader, né? Estou dando apenas alguns casos famosos que chegaram a ser utilizados, porque, tipicamente, por exemplo, na instalação do Windows, você não tem antivírus ainda, não tem nenhuma proteção, né? Nem o Windows Defender está ativado, atualizado e tudo mais. Então, é claro que um Trojan instalado, anexado a um instalador de Windows, tem uma enorme chance de ter sucesso, né? E garantir, digamos, a onipresença do hacker no seu sistema. Por exemplo, através da instalação de um rootkit. Então, o Trojan, na realidade, ele é o quê? Ele é apenas um veículo, ele é um malware que, tipicamente, é usado ou para a instalação de outros tipos de malware, né? Ou, como, por exemplo, backdoors, né? Que eu não abordei aqui, mas eu botei o etc lá para cobrir, né? Botnets, é muito comum, né? Os hackers conquistarem máquinas para poder usar em ataques de negação de serviço, outro tipo de ataques. Então, essa é a principal característica comportamental do Trojan, né? Ele é executado juntamente com o software instalador, né? Fazendo, cumprindo a sua missão maliciosa, né? Que pode ser a instalação de um outro malware, a abertura de portas, enfim, coisas desse tipo. O ransomware é um malware relativamente recente, né? Moderna, coisa que surgiu aí nos últimos... Na última década, né? Que explora a dependência que, atualmente, as empresas e até mesmo as pessoas físicas têm do uso do computador e, principalmente, das informações em formato digital. Quer dizer, antigamente, muito no passado, né? Há três, quatro décadas atrás, o uso dos equipamentos computacionais, ele era feito, basicamente, apenas para facilitar procedimentos, né? De pesquisa, busca, catálogo, etc. Mas o papel era a principal fonte de informação, de troca de informações. Com a aceitação, né? No mercado de documentos digitais, como invoices, né? Pedidos, declarações, etc. O próprio e-mail vem sendo usado como uma ferramenta corporativa, né? De comunicação, substituindo as comunicações internas, memorandos, etc. E tal, a dependência do ser humano da informação digital passou a ser muito maior. E aí surgiu esse tipo de código malicioso, que, como o próprio nome diz, Hanson, né? Tradução literal, pé da letra, aí seria resgate. Então, o que acontece? É um software que cobra um resgate, né? Para permitir que você recupere as suas informações que foram criptografadas por um código malicioso. Tá certo? Então, normalmente o Hanson, ele pode se propagar através de vírus, através de trojãs, né? Os últimos aí têm se propagado através de worms, inclusive. Mas, como eu falei, né? Essa parte específica do código malicioso, ela é chamada de Hanson, é porque ela implica na cobrança de um resgate. O rootkit é um tipo de código malicioso bastante peculiar, porque o grande objetivo dele é garantir que, mesmo que o usuário tome jeito, né? Passe a se preocupar com as suas informações e passe a atualizar o seu computador, e até mesmo substitua, eventualmente, né? A versão do seu sistema operacional, naquela modalidade onde você mantém os principais arquivos, arquivos de dados e tudo mais. Então, o que o rootkit faz? O rootkit, ele mantém portas de acesso abertas, né? Quer dizer, garante uma continuidade do acesso do hacker ao sistema computacional. Normalmente, isso é feito através de aplicações que são executadas no momento do boot da máquina, né? Que disponibilizam interfaces de comunicação, como, por exemplo, sockets, né? Que podem ser acionados pelo hacker a qualquer momento para dominar, controlar aquela máquina e usá-la, por exemplo, num ataque de negação de serviço ou numa ação maliciosa qualquer, criminosa, né? Exatamente, o hacker usaria isso para tentar desviar a sua responsabilidade para um terceiro, tá certo? Então, isso é muito comum, tá certo? Eu costumo sempre contar essas histórias em sala de aula. Meu filho é um jogador compulsivo, né? De aplicações na internet e tem o hábito de usar botes e outras ferramentas de facilitação, digamos, do desempenho, né? Do jogador. Então, uma vez ele estava reclamando muito que a máquina dele estava lenta, ele estava desconfiado e tudo mais e eu fui fazer uma rápida observação. Ele estava com três rootkits diferentes, para vocês terem uma ideia. Então, é algo que, com certeza, em alguns de vocês aí que estão com máquinas lentas, e estão achando que o problema é memória, o problema é o HD que já está velho, alguma coisa, você pode perfeitamente estar com o rootkit instalado na tua máquina fazendo uma comunicação permanente aí com uma botnet ou coisa parecida. Tá bom, pessoal? Bom, então, isso aí é a parte de malware. Não é exaustivo, né? Existem vários outros. É importante que vocês conheçam todos os outros aí. Mas, para os objetivos da nossa V3, é isso aí que nos basta. Agora, as defesas, né? Como é que eu posso me proteger desses elementos ameaçadores, né? Desses tipos de malware, né? Então, existem várias ferramentas de proteção. Eu vou aqui me concentrar apenas naquelas que são as mais notórias, né? E que, eventualmente, são aquelas que a gente está cobrando aí na nossa V3. Primeiro, o antivírus. O nome é bem pontual. Antivírus, vírus, código malicioso. Tá? É claro que ele generaliza. Eu já expliquei isso. O vírus foi a primeira modalidade, né? Então, o trojão é considerado um tipo de vírus. O toolkit, né? Ele pode ser instalado através de um vírus. Então, vírus é uma palavra bastante genérica que atende a todas essas necessidades. Então, qual é a principal característica do antivírus? O antivírus, ele trabalha, principalmente, prioritariamente, com o que nós chamamos de assinaturas de código malicioso. O que é uma assinatura? São trechos, né? A assinatura é um... São pequenos pedaços do código malicioso que, se forem observados pelo antivírus, ele imediatamente neutraliza aquele processo que está em execução e coloca ele em quarentena. O grande problema é que a grande maioria dos maures atuais são metamórficos, ou seja, eles se modificam completamente a cada infecção, ou seja, a cada propagação ele modifica totalmente o seu código. Então, com isso, os antivírus perderiam muito da sua eficácia, porque demoraria ainda um tempo para essas novas assinaturas serem coletadas e disponibilizadas através da internet, para que os sistemas antivírus fossem atualizados, enfim. Então, isso você teria um gap muito grande. Então, os antivírus, eles incorporaram, de uns anos para cá, ferramentas heurísticas que são baseadas em inteligência artificial de forma a avaliar o comportamento daquele processo. Então, por exemplo, se o código tão logo é iniciado, é executado, ele começa a fazer uma varredura por outros IPs na rede, ou a busca por determinadas versões de software que são reconhecidamente vulneráveis e tudo mais, é claro que esse comportamento é nitidamente malicioso. Então, com isso, o antivírus poderia pegar e colocar esse processo em quarentena. Bom, uma situação peculiar, curiosa que nós observamos com isso, é que se você, por exemplo, comete a grande burrada, a grande idiotice de colocar dois ou três sistemas antivírus na sua máquina, eles vão ficar brigando entre si, porque o próprio antivírus tem um comportamento semelhante ao de vírus. Ele fica fazendo varredura no teu disco para procurar código malicioso, procurar assinaturas e tudo mais, então eles vão ficar brigando entre si. É bem interessante, por exemplo, quando você coloca um antivírus qualquer na sua máquina e ela está lá com o Windows Defender, que imediatamente o Windows Defender é desativado no Windows 10, inclusive. Nem existe a opção de você desativar o Windows Defender. A desativação do Windows Defender no Windows 10 é feita através da instalação de um antivírus. É a maneira que você tem para poder se livrar do Windows Defender na versão Windows 10. Antigamente, não. No Windows 7, XP, etc., você poderia perfeitamente ir lá e desativar facilmente o Windows Defender apenas desmarcando uma caixinha. Agora, isso não é mais tão fácil, tão simples. Você tem que mexer em arquivo de registro, tem que mudar chaves, enfim, tem uma série de coisas. Bom, o spyware, aí você me diz, ué, mas o antivírus também não é anti-spyware? O importante é que existem programas específicos para lidar com o spyware, né? Que, naturalmente, não lidam apenas com o spyware. Antes, vamos definir. O que é um spyware? O spyware é um código malicioso que, como o próprio nome diz, ele espiona as suas atividades, via de regra, armazenando informações que ele considera importantes, como o número de cartão de crédito, senhas, enfim, informações que possam ser usadas pelos hackers, né? Existem outras modalidades, né, de software, não necessariamente espião, como, por exemplo, o Adware, né? Que é aquela ferramenta que se anexa, normalmente, a browsers, né? E outras ferramentas, te forçando a usar uma determinada página inicial, fazendo propagandas em todas as páginas que você navega, enfim, esses, normalmente, esses softwares, né, eles também são detectados pelos anti-spyware, né? Entre isso, também, rastreamento de cookies, né? E toda uma sorte aí de ferramentas que podem ser usadas em benefício dos hackers. IDS e IPS. IDS significa Intrusion Detection Systems e IPS, Intrusion Prevention Systems, né? Ambos são soluções extremamente poderosas, né? Que são integradas a um ambiente computacional em dois níveis, né? Existem, por exemplo, os RIDs e os NIDs. RIDs, que é o H, na frente de IDS, e NIDs, que é o N, na frente do IDS, né? Então, o que é o RIDs? É o Host Intrusion Detection System. Ou seja, é um sistema que você instala em um dispositivo final, terminal, como, por exemplo, um servidor, né? Onde todo tipo de acesso a esse servidor vai passar por esse RIDs antes de ser submetido ao sistema operacional. Então, é óbvio que os sistemas IDS e IPS provocam lentidão na rede, né? Aumentam o tempo de resposta e tudo mais, fazendo com que, inevitavelmente, eles sejam usados com bastante parcimônia, né? Com bastante controle para evitar que o desempenho da tua aplicação, o desempenho do teu negócio fique comprometido por um excesso de segurança, digamos assim. Então, é algo que tem que ser muito bem planejado e desenhado antes de ser adotado. O NIDs, a diferença do NIDs é que ele vai ser colocado normalmente, né? no segmento de rede da mesma forma que o RIDs servindo como elemento intermediário, ou seja, todo o tráfego ele tem que passar por esse dispositivo antes de ir para o recurso de destino. Tá certo? Então, agora vem, qual é a diferença do IDS para o IPS? Bom, o IDS, como o nome diz, ele apenas detecta uma possível ameaça da mesma forma que o antivírus, também baseando-se em assinaturas e em heurísticas, né? Mas ele apenas alarma, ele apenas avisa, né? Para um software de gerenciamento, até mesmo para um administrador, que existe algum comportamento suspeito na rede para que ele possa verificar. O IPS é mais radical porque, como o nome já diz, Prevention System, caso ele detecte uma potencial ameaça, ele já neutraliza ela. Então, ele é muito sujeito ao que nós chamamos de falso positivo. ou seja, ele interpreta uma determinada ação de um processo como maliciosa, interrompe e, às vezes, esse processo é absolutamente legítimo. Então, as ferramentas IDS e IPS, como eu já disse, elas são bastante controversas, né? E são usadas aí com muita parcimônia para evitar problemas. Agora, aqui eu coloquei, né? Uma coisa interessante, o backup. Aí, poxa, mas o backup, uma ferramenta de proteção de cara, por exemplo, o backup é a única solução atual para contaminação por ransomware. Atualmente, os softwares de ransomware têm usado algoritmos fortíssimos como AES com uma chave de criptológica que atualmente não é quebrada nem por computadores quânticos, né? Chaves acima de 256 bits. Então, ele é absolutamente inquebrável por bruta força. A única maneira de você obter as suas informações seria pagando o resgate. Isso nem sempre é viável e muito menos confiável. O cara é bandido. Como é que você vai garantir que pagando o resgate ele vai efetivamente te entregar a chave criptológica utilizada? Então, a única proteção que você tem e realmente efetiva contra o ransomware é o backup. Se você tem as informações originais backupadas com uma periodicidade compatível com o nível de dependência que o teu negócio tem dessas informações, contaminou com o ransomware simplesmente vai lá e formata tudo. Claro, naturalmente, instala ferramentas de proteção, corrija as vulnerabilidades e tudo mais e baixa o backup em vida que segue. Tá certo? Então, é importante entender que o backup é efetivamente uma das mais importantes soluções de proteção da informação que nós temos à nossa disposição. Ok? Bom, continuando a questão da proteção, agora vamos falar especificamente da informação. No slide anterior nós tratamos da ação de malwares específicos, agora vamos pensar na informação de per si. Quer dizer, a informação que está lá no teu HD, que está lá na nuvem, que está lá no teu banco de dados, enfim, e que tem uma importância para o teu negócio. A primeira solução de acesso e proteção da informação é a VPN. VPN é um acrônimo que significa Virtual Private Network, ou seja, Rede Virtual Privada. O que significa isso? Significa que você tem a capacidade com as VPNs de criar um canal de comunicação seguro através de uma rede pública que pode estar sendo espionada pelos mais competentes hackers do mundo, tá certo? Porque você teria uma proteção da tua informação que envolve basicamente três atributos. Encapsulamento de dados, autenticação dos dados, juntamente, naturalmente, com a integridade porque se eu autentico o dado, qualquer alteração dela, ou seja, comprometimento da integridade, o mecanismo de autenticidade dos dados identificaria e confidencialidade dos dados. Então, recapitulando, VPN oferece três recursos. O encapsulamento, a autenticidade e a confidencialidade. Primeiro, encapsulamento. O que significa isso? A anonimicidade. Ele vai trocar o seu IP de origem e o IP de destino pelo IP de um gateway. gateway, gateway de origem e gateway de destino. Então, isso evita, por exemplo, o ataque pontual. Ah, eu quero pegar as informações do Fred porque o Fred é um professor, então ele deve colocar uma prova em algum lugar, ele vai mandar essa prova, então eu vou interceptar a prova e vou quebrar o sigilo da prova. Tá certo? A gente viu acontecer no Enem, alguns anos anteriores, a quebra de sigilo que foi feita onde? Foi feita no trajeto das provas de caminhão entre um determinado depósito e outro. certo? As pessoas da transportadora estavam mancomunadas com o pessoal que ganha dinheiro com essa quebra de sigilo e foi exatamente ali que a informação foi detectada. Quer dizer, na realidade, é aquela história. Se você tem informação em papel hoje em dia, é muito mais difícil protegê-la do que a informação digital, que você tem o recurso da criptografia. Ok, pessoal? Então, esse é o encapsulamento. A autenticação, através das assinaturas digitais, como nós vamos falar mais adiante, são feitas para que cada pacote de informação tenha uma prova de origem, associada efetivamente a uma origem, que pode ser uma pessoa, normalmente uma pessoa, mas também pode ser um sistema computacional, pode ser um hardware específico, que também podem ter credenciais de autenticidade, como certificados digitais, que nós vamos falar também sobre eles mais adiante. Então, isso é muito importante para você evitar ataques de man in the middle, do homem do meio, aquela interceptação que é feita e tudo mais, entre outros ataques. E o terceiro recurso, o óbvio, a confidencialidade, é a proteção através de criptografia, de forma que as pessoas que estiverem espionando essa rede pública não tenham capacidade de compreender as informações que estão trafegando pela rede. Está certo? Então, o VPN é extremamente importante, para o nosso estudo para V3. Firewall, como o nome diz, é uma parede, corta-fogo. O fogo, no caso, seria a atividade hacker, a atividade maliciosa. Então, seria basicamente uma barreira para proteger a tua rede interna ou o teu equipamento da ação maliciosa. Por que eu fiz essa ressalva ou o teu equipamento? Porque, por definição, firewall é um dispositivo de hardware, de software ou ambos, que é colocado sempre na borda, no perímetro de segurança de uma determinada, digamos, um determinado organismo que gera informação e consome informação. Então, isso pode ser colocado na borda de uma rede, mas também pode ser colocado no teu próprio computador, que é a borda do seu interesse particular no acesso às informações da rede. Então, o firewall tem uma limitação bastante grande, que é o seguinte, o firewall é baseado em regras e essas regras, por mais que elas possam ser dinâmicas, tem o firewall com controle de estado, sem controle de estado e o firewall com controle de estado, por exemplo, ele faz um acompanhamento dinâmico das mensagens que estão sendo trocadas através deles, de qualquer maneira, o firewall depende de uma configuração de regras que não pode ser obtida da internet, como é o caso do antivírus, que você baixa as assinaturas e não tem que se preocupar. O firewall precisa ser configurado para a sua corporação. Então, precisa de profissionais de segurança, precisa de pessoas competentes que conheçam da empresa, do negócio da empresa para poder efetivamente definir uma política de segurança e transformar isso em regras que o firewall efetivamente possa cumprir. Está certo? E é importante que elas sejam periodicamente auditadas, verificadas e atualizadas para que a empresa e você próprio continue sendo protegido. Certo? Bom, IDS e IPS, eu estou repetindo aqui porque as questões que envolvem cobram assuntos repetidamente, natural, mas eu já expliquei no slide anterior, então eu não vou repetir. Bom, a criptografia da informação sensível. O que acontece, pessoal? A criptografia, hoje em dia, é um dos recursos mais acessíveis na computação. Por quê? Porque desde a década de 90, quando o DS, que era um algoritmo simétrico bastante utilizado no mundo, porém protegido por leis de copyright, ele era do governo americano, do Departamento de Defesa norte-americano, mas ele tinha uma limitação bastante grave, que era o fato da chave dele não ser escalável. A chave tinha o tamanho de 56 bits se não tinha como crescer. Com o aumento do poder computacional, na década de 90, final da década de 80, início da década de 90, o DS era bastante utilizado, no decorrer da década de 90, e já quase no finalzinho dela, um grupo de pesquisadores publicou um artigo provando a quebra do algoritmo DS. Aquilo foi uma coisa extremamente preocupante, porque o próprio governo norte-americano usava o DS para proteger a sua informação sensível, e aí um órgão de pesquisa na área de tecnologia da informação, ele propôs um concurso onde pessoas do mundo inteiro, matemáticos, cientistas da informação, enfim, eles proporiam algoritmos que ficariam disponibilizados publicamente, ou seja, todos os concorrentes desse concurso abririam mão dos seus direitos de propriedade intelectual em benefício da humanidade. E deu certo, funcionou. O algoritmo vencedor foi vencido por dois belgas, Rindjael, era o nome do algoritmo, não me atrevo a tentar dizer o nome dos caras, mas Rindjael é a junção dos dois nomes deles. E esse algoritmo que foi o vencedor do concurso virou o AES, que é um nome genérico, Advanced Encryption Standard, ou seja, padrão de criptografia avançada. Provavelmente daqui a 30, 40 anos vai surgir um UAS, tipo ultra avançado, como é comum na área de espectro eletromagnético. Não tem que avançar depois, super high, ultra high, very super high, mas enfim, isso aí pouco importa. O que importa é que realmente a criptografia é extremamente robusta nos dias atuais, ela pode ser feita nesse algoritmo com chaves de 128 bits de 128 bits até 256, passando por 192, tá certo? Então, o tamanho maior de chave seria de 256 bits, imaginando um cenário aonde você teria 30 anos de duração desse algoritmo a partir de 1997, que foi quando ele foi padronizado. E vejam bem, nós estamos ainda, nós estamos em 2018 aqui, no momento da gravação desse vídeo, e nós ainda usamos o AS de 128 bits com toda a segurança, com toda a tranquilidade de que ele é inquebrável para os clusters e supercomputadores atuais em tempo computacionalmente viável. É claro que para isso nós usamos também temporal keys, chaves temporais, chaves de sessão, existem outros recursos também que fazem que a durabilidade da chave de criptografia seja de alguns poucos segundos, né, e isso naturalmente junto com o tamanho da chave faz com que ele seja robusto. Ok, pessoal? Então, a criptografia, a proteção da informação entre um ponto e outro simplesmente evita que a confidencialidade seja comprometida. Aliás, como é que as VPNs fazem para proteger o tráfego que passa por uma rede pública? Criptografando com um algoritmo simétrico, como por exemplo o AES, tá certo? Bom, um outro recurso que a gente vai falar mais adiante, né, de forma pontual, é o certificado digital. O que é um certificado digital? O certificado digital é um documento público, público, absolutamente público, ou seja, não contém informações sigilosas, como por exemplo, em questões de concurso, é muito comum isso ser cobrado. Ah, um certificado digital inclui a chave privada do seu proprietário. de forma nenhuma. É claro que existe uma confusão, porque os usuários de certificados digitais, eles precisam ter uma chave privada que fica armazenada em um dispositivo, certo? Esse dispositivo, ele pode ser um arquivo digital no seu computador, como é o caso do certificado do tipo A1, ou num token, ou num cartão, um smart card, como é o caso do seu certificado A3. O token, ele é semelhante a uma pendrivezinha que você usa, anexada a uma USB no seu computador, para que a chave privada possa ser utilizada, não só em procedimentos de autenticação de mensagem, vamos falar sobre isso mais adiante, mas também em procedimentos de decriptografia de hashes que são enviados para você, criptografados com a sua chave pública, certo? Então, os certificados digitais, eles são utilizados, no contexto corporativo, basicamente, com a seguinte utilidade. Primeiro, o que ele contém? Bom, ele contém a minha identidade, ele contém o meu e-mail, ele tem data de validade, ele tem um número de série, ele tem a chave pública, importantíssima, do proprietário, tem a identificação da autoridade certificadora que criou aquele certificado, e tem uma informação importantíssima que é a impressão digital do certificado, ou seja, uma prova de autenticidade, porque essa impressão digital é o hash das informações mais importantes do certificado, criptografado com a chave privada da autoridade certificadora. Então, quando eu recebo um certificado digital, é só eu pegar lá a chave pública da autoridade certificadora, que está no certificado digital dele, publicamente na internet, e decriptografar aquela impressão digital. Eu vou ter um hash, é só eu pegar, então, as informações do certificado digital, que eu baixei, calcular o hash, e comparar com o hash decriptografado. Se for igual, é porque o certificado é autêntico, certo? Bom, então os certificados são documentos que eu posso confiar na sua autenticidade. E para que eles são utilizados? Eles são utilizados, por exemplo, para que eu possa trocar uma chave simétrica. Porque como o certificado digital contém a chave pública do emissor, o emissor pode criar uma chave secreta, criptografar essa chave com a minha chave pública, autenticar isso com a chave privada dele e mandar para mim. Ou seja, com o certificado digital ele consegue prover uma troca de chave secreta e aí a partir daí começar a criptografar simetricamente todo o tráfego. Está certo, pessoal? Bom, o outro recurso, claro, os certificados digitais estão fazendo parte do contexto dessas proteções, são utilizados como ferramentas para viabilizar não apenas a criptografia, mas também as assinaturas digitais. Porque, conforme eu disse a vocês, o certificado digital ele contém a chave pública do seu proprietário. Está certo? Então, o que acontece? Se eu pego uma informação que eu quero garantir a autenticidade e eu criptografo o resto dessa informação, vou explicar já já o que é resto, eu criptografo o resto dessa informação com a minha chave privada, o destinatário dessa informação ele pode obter a minha chave pública através da própria internet e aí verificar se eu sou efetivamente eu decriptografando essa informação com sucesso. Está certo? Então, é importante ressaltar que a assinatura digital sob hipótese nenhuma é feita em todo o arquivo. É feita no resto do arquivo, que é um resumo criptológico. Eu vou falar sobre ele já já. Está certo? Bom, então vamos lá. Quais são os principais sistemas criptológicos e suas características? É claro que nós não temos só esses, mas o foco aqui é a nossa V3. Então, vamos lá objetivamente. Primeiro, temos dois sistemas criptológicos, simétrico e assimétrico. Contei uma historinha para vocês lá na sala de aula. O sistema simétrico surgiu na época de Júlio César, imperador romano. Quando ele começou a ter o seu império muito além das fronteiras físicas de onde ele estava sediado, ele passou a ter muita dificuldade de se comunicar com os seus generais que estavam espalhados pelo resto do mundo. E, naturalmente, a interceptação da informação trocada entre ele e seus generais era muito fácil, muito simples, porque um mensageiro levaria dias, talvez meses, para chegar, sair de Roma e chegar até um país distante, mil, mil duzentos, mil e quinhentos quilômetros de onde ele estava. Está certo? Então, o sistema simétrico é um sistema muito antigo, ele foi extremamente explorado na Primeira Guerra Mundial. Na Segunda Guerra Mundial deu origem, inclusive, a vários filmes aí. Todos vocês tiveram a oportunidade de ver recentemente a arte da imitação, entre outros filmes. Tem o próprio filme Eclipse, que eu considero, para mim, um dos melhores filmes que eu vi na minha vida de cinéfilo, vale a pena ver, um filme de 1981, fácil de encontrar na internet, conta a história da atividade de Alan Turing, sem esse viés de ideologia de gênero, nada disso, quer dizer, voltado efetivamente para a importância dessa pessoa, desse ser humano na sociedade, tudo que ele foi capaz de fazer, desenvolver, enfim. Então, até o final da Segunda Guerra Mundial, a criptografia simétrica era o que existia, certo? Aí, naturalmente, com a virada histórica da Segunda Guerra Mundial, começou a se discutir mudanças, né, nessa tecnologia, de forma que as chaves de criptografia pudessem ficar mais protegidas. Então, é importante vocês entenderem que a criptografia assimétrica, ela não surgiu para substituir a assimétrica, e sim para complementar a assimétrica. Como assim? Bom, o primeiro algoritmo assimétrico da história, apesar das controvérsias que vocês encontram na internet, nos livros, o primeiro algoritmo assimétrico da história foi o Diff Helman, né, quando eu digo o primeiro, aquele que ficou público, que todos ficaram conhecendo, que ficou disponibilizado publicamente para todos os estudiosos do assunto e tudo mais, então o Diff Helman, ele era um algoritmo apenas para troca de chaves, assimétrico, baseado em números primos, baseado em chave pública e privada, mas ele não servia sob hipótese nenhuma para criptografar informação alguma, ele não servia para assinatura digital, como é o caso dos sistemas assimétricos atuais, ele servia apenas para troca, para combinação de uma chave simétrica, certo? Então é extremamente importante essa característica, por quê? Porque daí vem uma série de idiosincrasias que você precisa conhecer, compreender, por exemplo, sistemas simétricos são rápidos, por que eles são rápidos? Porque eles são baseados em operações semelhantes às de um embaralhador de cartas, ou seja, são deslocamentos de bits, são substituições de bits, grupos de bits, e permutações de posição de bits, tirar bits de uma posição e colocar em outras. Além dessas três operações, que são extremamente rápidas em um sistema computacional, operações lógicas como o XOR, que podem naturalmente ser combinadas com outras, mas o XOR é a principal operação lógica, é só vocês olharem lá nos meus slides, porque ela é reversível, então ela pode ser usada como uma operação criptológica. Então os sistemas simétricos são muito rápidos, aí você, puxa, então por que eu não uso só sistema simétrico? Porque você tem o problema na troca de chaves, cabeção, exatamente por isso. Então vamos lá para o assimétrico, vamos entender. Sistema simétrico é lento, é extremamente lento, chega a ser de cem a mil vezes mais lento do que um sistema simétrico, dependendo do tamanho da chave. Por que isso? Porque para que eu fosse capaz de trocar uma informação sigilosa com alguém que está a milhares de quilômetros de mim através de uma rede pública, tá certo? Foi desenvolvido um sistema baseado nas propriedades mágicas dos números primos, o que nós chamamos de teoria dos números. Então essas operações elas são extremamente complexas, são baseadas em exponenciações, logarítmicas, e atualmente em funções geométricas, como é o caso do algoritmo ECC, que é o algoritmo mais recente, que tem crescido bastante, que tem um desempenho inclusive muito próximo dos simétricos. Então são usadas equações geométricas para poder manter essas relações que me permitem trocar uma informação sigilosa com alguém que está distante de mim, sendo que entre mim e essa pessoa existem vários espiões. Então essas idiosincrasias são importantes você entender que elas são absolutamente naturais, nós lidamos com elas de uma forma natural, por quê? Porque o sistema assimétrico não substitui o simétrico, nunca substituirá, não é essa a ideia. A criptografia assimétrica é muito boa, é muito rápida, tem uma produtividade muito grande, os processos são todos repetitivos, vocês são todos desenvolvedores, entendem disso muito melhor do que eu, eu tenho um reaproveitamento de código muito grande, quando eu tenho laços que são repetidos N vezes, diferentemente dos sistemas assimétricos que são feitos matematicamente, por exemplo, uma operação de fatoração que teria que ser feita para quebrar o sistema assimétrico, é uma operação de custo computacional absurdamente alto, nem os sistemas quânticos atuais conseguem resolver o problema da fatoração de números muito grandes, está certo? Então, esses são os fatores primos, no caso, esse conceito é muito importante que vocês entendam. Então, a partir daí, vem uma série de outras coisas, uma série de outras diferenças. O simétrico usa só uma chave, ou seja, uma chave que é compartilhada necessariamente, a mesma chave, entre o emissor da informação e o receptor, está certo? Já os sistemas assimétricos, não, eles são baseados no sistema de par de chaves, então, o usuário A, ele vai ter a chave pública de A, a chave privada de A, o usuário B vai ter a chave pública de B e a chave privada de B. E quais são as relações que envolvem o usuário A e B? Muito simples, tudo que eu criptografo com a chave pública de A, só é decifrado com a chave privada de A. E tudo que eu criptografo com a chave pública de B, eu só decifro com a chave privada de B. E vice-versa, quer dizer, se eu criptografar com a pública, eu decifro com a privada, se eu criptografar com a privada, eu decifro com a pública. Então, o que me basta? Pegar as públicas, colocar no lugar público, certo? E com isso, eu passo a permitir que pessoas no mundo inteiro possam obter a minha chave pública e criptografar informações para mim. Que as pessoas do resto do mundo não conseguem decifrar porque não têm a minha chave privada. Tá certo, pessoal? Então, essas diferenças, essas características, vocês encontram um grande profusão na internet, eu ia fazer aqui um resumo, botar uma tabela, mas não tem necessidade, o que eu quero justamente é que vocês não se prendam apenas a essa gravação, que vocês façam um resumo, vou falar sobre isso mais adiante. Olha, pessoal, atenção, tá? Não tem outra chance, a V3, acabou, não tem a V4. Então, agora, vamos dar um gás para garantir a aprovação. Tá certo? Bom, já expliquei, no bojo da explicação dos sistemas simétricos e assimétricos a característica das chaves desses sistemas, ressaltando apenas que as bibliografias, como isso tudo é originalmente em inglês e as traduções para português normalmente não tem uma tradução única, o sistema de chave secreta também são chamadas nas bibliografias nacionais como sistema de chave única, chave convencional ou compartilhada, enquanto o sistema assimétrico é basicamente apenas chamado mesmo de sistema de chave pública e privada. Tá certo? Bom, agora vamos lá, hash criptológico. para que é que serve um hash criptológico? Hash criptológico é uma função extremamente rápida, ou seja, ela tem características semelhantes a dos algoritmos simétricos, né? A obtenção dos hashs é feita através principalmente da função lógica exor, mas também naturalmente para garantir entropia, quando vocês ouvirem esse termo em criptografia, entropia, substituindo na cabeça de vocês para bagunça, confusão, tá certo? Então, quanto mais confuso, quanto mais bagunçada, por exemplo, a sua senha, ou seja, quanto mais entrópica, mais difícil é para alguém adivinhar ela, tá certo? Bom, então, a função de hash ela faz o que? Ela vai pegar uma informação de qualquer tamanho, de zero a infinitos bits e vai gerar uma string de tamanho fixo. Então, por exemplo, o md5 gera uma string de 128 bits, o SHA1, SHA significa Security Hash Algorithm. Então, o algoritmo seguro de hash, o SHA, ou SHA, como muita gente diz, tipo, traço 1, versão 1, ele gera uma string de 160 bits. E esse número é muito importante. Por quê? Porque no final da década de 90, início dos anos 2000, um indiano inventou um ataque chamado ataque do aniversário, que fazia com que a segurança das chaves criptológicas, né, ela, perdão, perdão, a segurança dos hashes criptológicos caísse pela metade, exatamente pela metade. Então, por exemplo, um hash de 128 bits, como é o caso do md5, ele cai para 64 bits. E hoje, celulares, né, que nós temos aí no nosso bolso, conseguem quebrar hashes de 64 bits em alguns poucos minutos, alguns até em segundos. Então, o mínimo tamanho de hash que se usa hoje no mercado é o de 160 bits, que me dá uma segurança de 80 bits, que é bastante azulada. Certo? Bom, o próximo tópico que vocês precisam resumir, né, estudar, é sobre uma listinha de principais algoritmos simétricos e os principais assimétricos. Então, dos simétricos, eu posso começar logo pelo DES, né, que foi o primeiro deles, foi substituído pelo AES, né, mas existem vários outros, como IDEA, Blowfish, enfim, façam uma pesquisa, eu coloquei lá no material de vocês, né, vários algoritmos simétricos e fiquem atentos a eles, né, a eles. Na aula passada, perdão, na prova passada, eu explorei a questão dos tipos de bloco, de fluxo, nessa prova agora eu não vou explicar isso, mas é importante você saber, né, que os simétricos, por exemplo, o RC5, ele é de bloco, o RC4, por sua vez, ele é de fluxo, é fácil memorizar isso porque o único algoritmo de fluxo é o RC4, tá certo? Bom, e quais são os principais algoritmos assimétricos? De cara, o RSA, né, então o RSA é o principal algoritmo assimétrico, ele, RSA, são as iniciais dos nomes dos seus desenvolvedores, né, Ron Rivest, Shamir e Adelman, né, que são três, eram três pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts que desenvolveram um mecanismo assimétrico que virou hoje praticamente o padrão da internet toda. Existem vários outros, eu listo eles nos nossos slides, tá certo? Então façam lá uma listinha para vocês não serem surpreendidos, tá bom, pessoal? Vamos lá, tá acabando. Então o último tópico da nossa prova, certificação digital, extremamente importante, certo? Por que isso? Porque é absolutamente seguro, é absolutamente certo que você vai se formar, vai trabalhar numa empresa e vai ter que lidar com certificados digitais. Porque tudo hoje em dia que as empresas desenvolvem é voltado para o ambiente de nuvem, usando a internet como caminho de comunicação entre a sua empresa e a nuvem, certo? Eventualmente através de VPNs, né, e tudo mais. Mas o mais importante, os certificados digitais estão envolvidos, certo? Então quais são os principais conceitos sobre os certificados digitais? Primeiro, qual o processo de geração de um certificado? Certificados, eles são emitidos por autoridades certificadoras, tá certo? Mas acontece que você nunca tem contato direto com a autoridade certificadora. A autoridade certificadora, ela além de emitir os certificados, ela também emite listas de revogação de certificados. Todo certificado que é comprometido e por conta disso é cancelado pelo seu proprietário, ele tem constado uma lista de certificados revogados para que pessoas que vão usar um determinado certificado possam consultar para saber se aquele certificado que eles vão envolver numa transação é válido ou não, tá? Então a autoridade certificadora é de uma sensibilidade enorme, gigantesca. Então exatamente por isso separa-se, né, a ação da autoridade certificadora, da CA ou AC, da autoridade registradora. que é o elemento que faz o contato direto com o futuro possuidor de um certificado. Então o meu caso, por exemplo, meu certificado é do Serpro. Mas eu em nenhum momento fui até o Serpro. Eu usei uma aplicação web para gerar o meu par de chaves, chave pública e chave privada. Essa chave privada, ela ficou no limbo lá, ficou aguardando um processo de autenticação no contexto de uma... Perdão, perdão, perdão. A chave privada não, a chave pública ficou no limbo aguardando um processo de autenticação pela autoridade certificadora, mas antes disso eu tive que ir pessoalmente até a autoridade registradora Correios. Aí você, ué, mas o que o Correio tem a ver com o Serpro? Bom, os Correios são autoridades registradores do Serpro. Por quê? Porque você tem agência de Correio em tudo que é canto. Existem, claro, outras autoridades certificadoras como o Banco do Brasil que como tem agências espalhadas por todo canto, tem no seu próprio contexto autoridades certificadoras e... Perdão, a autoridade certificadora do Banco do Brasil e várias autoridades registradoras que ficam localizadas em agências. mas uma não substitui a outra. O papel de uma é totalmente diferente de outra, tá? Então, continuando aqui no processo de geração de certificado, como eu falei, através de uma aplicação eu gero a chave privada e a chave pública, né? Através de um processo, né? De matemática para os números primos. Essa chave pública ela vai constar de um certificado digital e vai ficar no limbo até que eu vá até a autoridade registradora. Lá chegando eu vou apresentar a prova de identidade, mostrar meus documentos, certidões, eles vão fotografar, vão tirar minhas digitais e tudo mais. E aí a autoridade registradora ela comunica a autoridade certificadora. Olha, Frederico Sauer esteve aqui e provou a sua identidade. Aí o que que acontece? A autoridade registradora vai lá, autentica o meu certificado digital, é o que se chama a última linha do certificado digital, né? Ele chama de impressão digital. Fazendo o que? Pegando as mais importantes informações do meu certificado, como por exemplo, quem sou eu, qual é a validade do meu certificado e obviamente a minha chave pública, calcula um hash disso e faz a assinatura desse hash com a chave privada dela, da autoridade certificadora. E coloca isso no certificado. Aí ele, ah professor, então a chave privada da autoridade certificadora está no meu certificado digital? Óbvio que não. Ela é usada no processo de criptografia do hash. Somente isso. Então a chave privada ela não vai junto com o certificado como eu já falei anteriormente. Então, basicamente com isso o certificado está pronto, ele é disponibilizado numa infraestrutura acessível por qualquer computador na internet e além disso ela é disponibilizada para o seu proprietário, para o seu usuário. Por quê? Porque no processo de handshake do HTTPS que eu vou falar já já, o proprietário de certificado ele envia o certificado na requisição de uma associação de segurança. Ou seja, de uma sessão segura. Tá certo? Aí ele, pô, como é que eu posso confiar no certificado que eu estou recebendo do emissor? Muito fácil. Eu vou pegar o certificado da minha autoridade certificadora que já está armazenada no meu computador. Eu mostrei isso N vezes na sala de aula. Tenho isso no meu material também, didático, mostrando como é que onde os certificados ficam armazenados no seu sistema operacional. Isso é válido para iOS, é válido para Linux, é válido para Windows. Tá certo? É válido para os celulares. Você também tem certificados armazenados no seu celular para poder usar a HTTPS. Isso é obrigatório. Tá certo? E aí com isso eu tenho como verificar a autenticidade de qualquer certificado. Certificado tem um prazo de validade. Quando esse certificado ele está próximo de expirar, você precisa fazer uma renovação do certificado. Na verdade, a renovação atualmente ela é basicamente o cancelamento do certificado anterior e a emissão de um novo certificado. Tá certo? As autoridades certificadoras costumam cobrar o mesmo preço, e aí o procedimento de cancelamento do anterior e a emissão do novo costuma ser muito mais prático e rápido do que o processo de revalidação do certificado que envolveria apenas a troca da data de validade. Data de início e data de fim do certificado. Ok? Bom, próximo item. Quem são os atores envolvidos? Já falei. O ator dono do certificado, proprietário do certificado, autoridade certificadora, autoridade registradora. Façam um resuminho, coloquem lá as missões de cada um. Vocês vão ver que cada um tem uma função completamente diferente nessa relação. O que há em um certificado também já listei para vocês, mas não deixem de olhar lá no material, o certificado, tem uma imagem lá, quais são as informações mais importantes que você tem num certificado digital. Tá certo? E agora um tópico importante que eu não abordei ainda, numa transação HTTPS, por exemplo, não é só HTTPS que usa isso, vários outros protocolos podem ser feitos over SSL barra TLS, como é o caso do HTTPS, mas esse foi o que eu mais abordei na sala, então é natural que eu cobre ele numa prova. Então, como que o certificado é usado numa transação HTTPS? Como eu falei, vamos lá, eu vou fazer uma compra online. Então, eu clico lá no site de e-commerce e ele abre para mim uma página já HTTPS. Mesmo eu tendo digitado apenas www.fredsauer.com.br, ou seja, sem especificar que é HTTPS, vocês podem observar que ele vai abrir a página HTTPS. É claro que nada disso vai aparecer para você, mas o que aconteceu em background? Bom, a minha máquina vai lá e faz uma requisição HTTP e aí o servidor devolve uma informação. Olha, eu não trabalho HTTP, eu só trabalho HTTPS, tá certo? Então, vamos negociar uma sessão segura. Nesse processo, o servidor envia o seu certificado digital e o certificado digital, como a gente já falou, contém uma chave pública. Então, o que a minha máquina vai fazer? Ela vai pegar uma das N opções que o servidor tem de combinações entre algoritmos simétricos, algoritmos assimétricos, algoritmos de autenticação digital, tá certo? Tamanhos de chaves diferentes, eu mostrei isso várias vezes para vocês nas aulas, tem isso lá também no meu material, bonitinho, é fácil encontrar na internet, tá certo? Então, a minha máquina vai fazer uma pesquisa desses métodos, dessas suítes criptológicas e vai escolher aquela que é mais adequada a configuração do meu browser, tá certo? A gente não costuma mexer nisso, mas você pode perfeitamente mudar essa configuração, dizendo, por exemplo, que só suporta o TLS, não suporta o SSL, é uma tendência. O Chrome, por exemplo, quando é instalado, ele já vem por default desabilitando o SSL, habilitando só o TLS, e aí, essa seria um dos critérios de escolha da suíte criptológica. Então, uma vez a suíte criptológica escolhida, o que a sua máquina vai fazer? Vai, por exemplo, caso a troca de chave seja feita em RSA, usar a chave pública do site, no caso lá do www.fredsauer.com.br, para gerar uma chave secreta, simétrica, que vai ser utilizada na criptografia de todo o fluxo, né, e mandar essa chave para o servidor criptografada com a chave pública dela. Porque aí, como para decifrar isso é necessária a chave privada, nenhum hacker no meio do caminho conseguirá ter acesso a essa chave. Claro que existe a possibilidade do ataque do mendemido e tudo mais, mas vamos cortar a complexidade aqui na nossa discussão. Tá certo? Bom, a partir daí, o que que eu vou passar a usar, né? todas as mensagens numa sessão HTTPS são autenticadas e criptografadas. Não é seletivo. Toda comunicação HTTPS, mesmo que ela seja trivial, que ela não tenha sigilo, que ela não tenha demanda de autenticidade, ela tem demanda de integridade, ela precisa ser protegida. Então, no HTTPS, eu sempre vou proteger todas as informações, todos os pacotes que são trocados entre o browser e o servidor web que está recebendo as minhas solicitações. Tá ok, pessoal? Então, procurem fazer um resuminho desse handshake, como é que funciona, o passo a passo, tá? Isso aí pode vir como uma questão discursiva, as questões discursivas, você só recebe o ponto total se você falar tudo que eu pedi, mas como eu já estou dando para vocês aqui o caminho das pedras, é só vocês se prepararem para isso. Tá legal? Bom, como se verifica a autenticidade de um certificado? Já expliquei o certificado, ele contém uma impressão digital que nada mais é do que um hash criptografado com a chave privada da autoridade certificadora das informações mais importantes do certificado. Então, basta eu obter o certificado digital da autoridade certificadora, tá certo? E usar a chave pública que lá está disponível para decriptografar esse hash, essa impressão digital. Depois, é só pegar as principais informações do certificado, gerar o hash e comparar esse hash com o decriptografado. Se ele for igual, é porque o certificado é autêntico. Ok, pessoal? Bom, então com isso aí nós terminamos a nossa revisão, aproximadamente uma hora aí de orientação. Agora, se você se sentar aí na frente de um computador e fizer um resuminho aí de duas horinhas de trabalho, eu não tenho dúvidas que você vai ser muito bem sucedido na sua V3. Tá certo? Eu quero estimular o caminho do estudo, do desenvolvimento, porque olha só, pessoal, numa entrevista de emprego não tem como colar. Tá certo isso? No trabalho, nenhum colega vai ficar fazendo as coisas por você. Então, eu sou muito chato com cola. Tá? Então, na minha V3 eu não vou permitir que vocês usem celulares, não vou permitir papéis em cima de mesas e vai ter muita gente que já passou na V2. então vai ter pouca gente na sala. Então, por favor, não procurem contar com isso. Eu já estou dando as questões para vocês, eu já estou orientando o que vocês têm que fazer, então vamos fazer do jeito certo, porque o mercado de trabalho, como diz o meu querido professor Mário Monteiro, o trabalho elimina os incompetentes. O mercado de trabalho elimina, ele seleciona, tá? Então, por favor, procure o caminho certo. Tá ok, pessoal? Com isso nós vamos ter grande sucesso. Grande abraço aí e até a nossa prova V3.